Tem 10, processo 48.500, 12.75, 2012, 6. Recurso administrativo interposto pela Cooperativa de Infraestrutura Castrolândia Eletrorural, em face do despacho 1.528 de 2012, da SCT, que indeferiu o pleito da recorrente e reconheceu a Copel Distribuição S.A. como responsável pelo atendimento do consumidor Cargill, no município de Castro, no estado do Paraná. Diretor relator, doutor Andra Pepitone. A Cooperativa de Infraestrutura Castrolândia Eletrorural atuou no município de Castro e Carambei, no estado do Paraná, os dois, na área de concessão da Copel, conforme consta a resolução 143, lá de 2005. E, por meio de ofício, de 7 de fevereiro de 2012, a Copel informou ao Anel o pedido do consumidor Cargill para acessar o sistema de distribuição da concessionária em 138 KV, para carga inicial de 10 MB, com início de operação em agosto de 2013, podendo evoluir para 45 MB em 2020. No ofício, a Copel relatou que se tratava de consumidor inserido na área de atuação da Eletrorural e que a cooperativa também solicitara aparecer de acesso para atender o consumidor Cargill. A concessionária descreveu a necessidade de construir uma linha de transmissão de 138 KV entre a subestação do consumidor e a de Castrolândia, da Copel, bem como um B de 138 KV na subestação de Castrolândia, que seria fonte de suprimento para a carga da Cargill. A Cooperativa Eletrorural, pelo ofício de 24 de fevereiro de 2012, de número 144, confirmou a solicitação de atendimento por parte da Cagill, comunicando que o consumidor se encontrava no Distrito Industrial do município de Castrolândia, situado na sua área de atuação, definida pela poligonal da Resolução 143 de 2005. E pelo fato de essa área ser atendida pela cooperativa em 13.8 KV, solicitou ao Anel, então, definir tarifa de fornecimento de energia para 138 KV por parte da Copel. A Superintendência de Concessões e Autorização de Transmissão, SCT, por intermédio do despacho 15.28.2012, indeferiu o prédito da cooperativa para atender a Cagill e reconheceu a Copel como a responsável pelo atendimento, fundamentada nas seguintes razões. A Eletrorural não dispunha de atenção de 138 KV solicitada pela Cagill, por isso, existia pedido de suprimento por parte da cooperativa Copel e requerimento para que a Anel determinasse a tarifa de suprimento nessa tensão, que o eventual atendimento a Cagill pela Eletrorural teria que ocorrer com o auxílio indireto da Copel, supridora da cooperativa, que recebia descontos na compra de energia da supridora e que o desconto oferecido era subsídio pago pelos consumidores da concessionária. E aqui eu acho que é o principal argumento. O desconto oferecido era subsídio pago pelos consumidores da concessionária, na qual a cooperativa estava conectada. Portanto, seria incoerente economicamente impor aos consumidores da Copel ônus em benefício da Eletrorural para atender o consumidor Cagill. E assim, em 14 de maio de 2012, a Eletrorural entrepôs recurso administrativo contra o despacho 1528 SCT, que é o que ora se julga. E os argumentos da cooperativa eram o seguinte, que o artigo 15 da resolução 12 de 2002 estabelece que, uma vez homologada a área da cooperativa, onde a cooperativa que saia futuramente distribuir energia em regime de direito público, dela a cooperativa não pode sair e nela a concessionária não pode entrar. Que a ANEL, em diversos casos de aumento de carga, dimensionou as tarifas na nova tensão e nenhum problema de falta de condição técnica foi aventado. Que os consumidores da Copel jamais subsidiariam o eventual atendimento eletrorural na tensão de 138. Seja em 138, seja em 138, seja em 169, enfim, em qualquer tensão não havia que falar em subsídio ou ajuda ou qualquer termo semelhante. A Eletrorural tinha todas as condições de atender a Cagill, forças financeiras, forças de engenharia e a cooperativa estava pronta para construir a subestação de 138 KV, que, como informado, atenderia não só a Cagill, mas todo o sistema de distribuição que já conta com um parque industrial significativo. A ECT, mediante a nota técnica 201, de 8 de junho de 2012, recomendou, então, o indiferimento do recurso e encaminhou o processo para a presenciação da diretoria. E, em 7 de julho de 2012, na 27ª sessão de sorteio público, o processo foi distribuído a essa relatoria. A Procuradoria da ANEL se manifestou em 23 de julho, por meio do parecer 406, e opinou pela existência da expectativa do direito da eletrorural de promover o atendimento a Cagill, a qual poderia ser frustrada pela inexistência de condições técnicas da cooperativa de promover, dentro de sua área, os investimentos acessários para o consumidor. A Procuradoria, contudo, observou que a Copel, como parte interessada no desfecho do processo, não havia sido notificada para apresentar contra-razões ao recurso interposto que devia ser feito anteriormente à decisão da diretoria. E, em estado a se manifestar, a Copel Distribuição o fez pela correspondência 165 de 2012, de 30 de agosto, e afirmou que, considerando-se que a cooperativa de Castrolande ainda não foi reconhecida como permissionária, assevera-se que, enquanto a eletrorural não recebeu o título de permissionária, a responsabilidade pelo atendimento do consumidor Cagill no município de Castro é, nos termos do instrumento de acordo assinado, entre as partes da Copel. E, assim, em 22 de novembro, o processo foi, então, encaminhado à SCT para análise da manifestação da Copel e conclusão da instrução. E, por intermédio do memorando 245, de 17 de novembro de 2016, a SCT, então, reiterou o posicionamento constante da nota técnica 201, de 2012, afirmando que o responsável era a Copel e não a Cagill. É o relatório. Procuradoria. Aqui trata-se de controvérsia entre concessionária de distribuição e cooperativa de eletrificação rural para saber a responsabilidade pelo atendimento de grandes consumidores de energia. A Procuradoria examinou o caso por meio dos pareceres 406 de 2012, antes de 2012, tendo opinado no sentido de que, em que, pese o fato de a cooperativa já ter sua área delimitada pela ANEL, tal circunstância não garante a ela o direito subjetivo de ser regularizada na qualidade de permissionária, o que, segundo consta dos autos, ainda não aconteceu até a presente data. Então, há, portanto, apenas uma expectativa de direito. Ademais, ficou demonstrada que a cooperativa não possui condições técnicas para promover o atendimento do consumidor em questão, motivo pelo qual a Procuradoria opina pela manutenção do atendimento por parte da concessionária de distribuição. Recepciona-se o recurso administrativo, esse que preenchido os pressupostos legais de incessibilidade e a ANEL, por meio de resoluções homologatórias nº 143, homologou a área de atuação de fato eletrorural. Segundo o artigo 15 da Resolução Normativa 12 de 2002, tão logo sejam delimitadas as áreas de atuação das cooperativas, é vedada a expansão do serviço da concessionária nesta área, bem como do serviço da futura permissionária em áreas da concessionária. E o fundamento para a compatibilização e a segmentação das áreas de atuação de concessionárias e cooperativas é a racionalização da atuação, redução de custo para o consumidor e delineamento claro de obrigações de serviço prestado. Isso está na Resolução 12 de 2002. Assim, a proibição de avanço da concessionária na área da cooperativa e vice-versa, após a demarcação, tem como fundamento a racionalidade econômica de não duplicação das redes e de redução de custos. A Procuradoria, no parecer 212 de 2012, asseverou-se tratar de expectativa de direito, assim como fez na sessão o procurador, e não de direito adquirido na cooperativa na realização do atendimento ao consumidor que instalará em sua área demarcada, a qual poderá se frustrar caso haja ópice técnica intransponível à realização do atendimento. E, segundo a Procuradoria, a expectativa de direito da Eletrorural de atender a Cagio poderia ser frustrada em razão da falta de condições técnicas da cooperativa, isto é, de promover os investimentos dentro de sua área para o atendimento ao consumidor. A esse respeito, a SCT afirmou que o sistema de distribuição da Eletrorural não dispunha da atenção de 138KV necessário ao atendimento da Cagio, e por isso existia pedido de suprimento por parte da cooperativa Coppel e pedido para que a ANEL determinasse sua tarifa. A SCT acrescentou, com o que se concorda, que eventual atendimento à Cagio pela Eletrorural teria que ocorrer com o auxílio indireto da própria Coppel, supridora da cooperativa, e dos demais usuários do sistema, em razão do subsídio embutido na tarifa de suprimento da concessionária para a cooperativa. Não se identifica, portanto, racionalidade operacional e muito menos econômica no atendimento a isso consumidor pela cooperativa. A Coppel, ao se manifestar a despeito do recurso interposto pela Eletrorural, observou o fato de a cooperativa ainda não ter sido conhecida como permissionária de serviço público de distribuição, afirmando que, enquanto a Eletrorural não recebeu o título de permissionária, a responsabilidade pelo atendimento do consumidor Cagio é da Coppel. E, para tanto, a concessionária se baseou no parecer 132 de 2006 da Procuradoria, acolhido pela diretoria da ANEL, quando a edição da Resolução 468, no qual a gente escreve aqui o parecer. Bom, senhores diretores, fundado esse exame, na consideração efetuada do processo 48.500.00.12.75.2012.06, voto por conhecimento do recurso administrativo interposto pela Cooperativa de Infraestrutura de Castrolandia, Eletrorural, contra o despacho 1528 de 2012, que indeferiu o pleito da cooperativa para atender o consumidor Cagio, no município de Castro, Estado do Paraná, e reconhecer a Coppel como a responsável por esse atendimento e, no mérito, negar aprovimento. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Eu proclamo que a diretora decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela Cooperativa de Infraestrutura Castrolandia, Eletrorural, contra o despacho 1528 de 2012, que indeferiu o pleito da cooperativa para atender o consumidor Cagio Agrícola SA, no município de Castro, Estado do Paraná, e reconhecer a Coppel Distribuição SA como a responsável por esse atendimento e, no mérito, negar-lhe provimento. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Próximo item.